Os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro serão, sem dúvida nenhuma, o mais conectado da história. O consumo de dados deve crescer. Vocês mesmos estão prevendo quatro vezes mais do que foi em Londres. Existe algum risco da infraestrutura não funcionar corretamente, pensando, por causa desse excesso de Twitter, de Facebook, de vídeo? Ok. Do ponto de vista daquilo que foi definido como infraestrutura de obrigação do Comitê Olímpico e do Comitê Internacional, o Grupo América Móvel vai disponibilizar em todas as vênus, que são as arenas de competição e as arenas de competição, infraestrutura necessária para atender toda a família olímpica. E aí a gente vai falar o que é uma família olímpica. Todos os atletas, todos os jornalistas, todos os integrantes que vão participar dentro da arena. Então, assim, se eu tenho uma arena de competição, se eu tenho o IBC, que é o Broadcasting Meeting, se eu tenho a vênue dos jornalistas, a gente garante ali toda a infraestrutura fixa e móvel e de offload, quer dizer, você tem toda a parte do 3G e 4G em cima do Wi-Fi, o quilo que eu não consigo carregar em cima do 3G e 4G, para as conexões necessárias, as transmissões de serviços e de negócios de toda a família olímpica. Só para ficar bem claro, por exemplo, um jogo na arena 1, onde vai ter o basquete. Quem entrar para ver esse jogo? São 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, a capacidade da arena. Essas pessoas vão ter acesso ao Wi-Fi gratuito da Claro, por conta delas terem o ingresso, independente delas serem assinantes da Claro ou não. Exatamente. Agora, eles sendo assinantes da Claro, eles vão ter uma capacidade e um offload específico e aqueles visitantes que são das outras operadoras. E se não houver um acordo de carregamento, de offload, eles vão usar a capacidade dessas operadoras de 3G e 4G e, eventualmente, aquilo que for necessário, baseado no Wi-Fi da arena, não das áreas em torno. Existe negociação com as outras operadoras para que haja um compartilhamento? Algumas se interessaram em fazer esse trabalho para gerar mais robustez na oferta de soluções deles e a gente já está negociando. Só para deixar bem claro, os Jogos Olímpicos são diferentes da Copa do Mundo na questão do serviço de telecomunicações, pensando em voz e dados? É assim, até onde a gente consegue estabelecer limites, existem obrigações muito específicas da parte do Comitê Olímpico Internacional com relação à parte de telecomunicações. Comparativamente com a Copa do Mundo, nós tivemos as arenas dos eventos da Copa do Mundo, que são os estádios, alguns prontos a um mês da Copa do Mundo. E ali, por uma questão da própria atraso de infraestrutura, nós tivemos algumas panes nesse sentido. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, no Brasil todo, quando a gente faz uma comparação com as Olimpíadas, a gente está falando não em 12 estádios, a gente está falando em mais de 100 arenas. E para cada uma dessas arenas, a gente tem uma população totalmente diferente e uma necessidade diferente. Se é um jogo de basquete, a gente sabe o que é necessário do ponto de vista de cronometragem, de tempo de jogo. Se é um atletismo, a gente também sabe que em 100 metros tudo pode acontecer. Se é um jogo de futebol, a gente sabe que são 45, 45 minutos e mais uma prorrogação. Então, para cada uma dessas necessidades, há tanto do atleta, quanto do jornalista, quanto do usuário final, que são quem está assistindo aos jogos naquele momento online, há uma outra dinâmica para a oferta de serviços. E aí, do ponto de vista da conexão, por exemplo, Wi-Fi, a gente tem uma capacidade melhor de atender a essas demandas. Nesse cenário, toda essa infraestrutura que foi montada, você tem esses 370 quilômetros de fibra óptica, tem os dois data centers que estão hoje dedicados exclusivamente aos jogos. Como fica esse legado? Esse legado vai ser incorporado? Esses data centers vão depois para serviços na nuvem? Como que eles vão, o que a Claro vai fazer? O grupo, esses dois data centers, eles foram construídos, inclusive, para uma demanda futura para os nossos clientes. Então, nesse momento, eles estão dedicados em função das necessidades que foram demandadas do Comitê Olímpico. Na medida em que os jogos terminem e que os servidores também não sejam necessários, toda essa infraestrutura vai ser direcionada para atendimento os nossos clientes corporativos ou os clientes massivos, dada a demanda que isso aconteça. Então, eles vão ser incorporados na planta de infraestrutura do grupo. Você colocou também que vocês começaram com uma equipe de 10 e vão começar as Olimpíadas com aproximadamente 3 mil pessoas. Como é que vai ser a rotina desses profissionais durante o período das Olimpíadas? Bem, alguns deles já são, inclusive, voluntários. 500 desses profissionais, eles já são, ao mesmo tempo, voluntários. Então, não necessariamente eles vão estar só direcionados para a parte de Telecom. Os outros que vão trabalhar naquilo que eu comentei, que é o TOC, que é uma área de tecnologia de operações, lá vai ser um grande centro de guerra em que todas as empresas que são patrocinadoras e trabalham com tecnologia vão estar juntas. Então, uma coisa depende da outra. Para a cronometragem, eu preciso de Telecom e Telecom precisa de energia e por aí vai. Então, esse grupo vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, nesse centro de TOC. Fora, as pessoas que vão estar nos centros de cada avena e mais dentro da Embratel, que tem um NOC, que é um centro de operações nosso mesmo, que vai estar direcionado a uma partição desse NOC para os eventos paralímpicos e olímpicos. Vocês estão colocando falha zero como meta. Em telecomunicações, qual é hoje o grande risco para se alcançar essa falha zero? Planejamento, profissionalismo, trabalhar com emoção e ter redundâncias suficientes para que isso tenda a zero. Porque falha zero, risco zero. Quando eu trabalho com backbone olímpico, redundância tripla, significa que a gente consegue minimizar qualquer e atenuar qualquer problema que aconteça. As fibras que chegam para o IBC, por exemplo, que nós vamos capturar todas as imagens de cada veno e jogar para a OBS, que é uma broadcasting que detém os direitos de imagem. Tudo isso a gente está trabalhando na ponta do lápis para que a gente não tenha problemas com relação a isso. Segurança da informação é hoje um problema sério para todo o setor. Os ataques de negação de serviço estão se multiplicando e a gente sabe que todos os olhos do mundo vão estar no Rio de Janeiro. Segurança da informação é prioridade máxima? Segurança da informação, que é inclusive o que nós oferecemos para os nossos clientes. Então, além da toda a infraestrutura dos pontos de internet que eu comentei, em cima dessas camadas de internet, a gente está oferecendo alguns serviços de valor adicionado, que são os aplicativos de anti-DDOS, contra hackers, contra qualquer tipo de informação. E dentro do data center, como ele é um tier 3, todas essas necessidades de barreiras, elas já estão sendo criadas, ou já foram criadas, na medida em que eu começo a oferecer já para o Comitê Olímpico, há mais de seis meses, alguns serviços. Obviamente, em cima dos dias dos jogos, é que a gente vai ter a capacidade máxima, mas esses serviços já começaram a ser emprestados desde o ano passado. Então, eu diria para você que toda a infraestrutura, do ponto de vista de entrega, ela já foi feita em mais de 95%. Naqueles pontos onde eu não fiz a entrega, foi porque também a arena ou não está totalmente acabada, ou ainda eu não consegui complementar uma configuração específica, que é lógica e não é física. Então, toda a parte física, com exceção de alguns pontos de Wi-Fi, que você precisa colocar, por exemplo, dentro do Parque Olímpico da Barra, em que eu vou ter as arenas, eu vou ter Wi-Fi. Agora, o Parque Olímpico é enorme, não vai ter Wi-Fi, mas eu vou ter um centro de encontro, que vai ser uma praça, por exemplo, onde eu vou botar um hotspot lá e todos vão poder ficar juntinhos lá, tentando usar o seu Wi-Fi. Então, esses pontos ainda não estão concluídos, porque não está tudo 100% concluído. Mas, como a gente começou esse trabalho há seis anos atrás, a gente, nesse momento, pode garantir que 100% vai ser concluído. Em função do próprio cenário econômico, isso poderia não acontecer há dois anos atrás, mas se essa decisão fosse tomada há dois anos atrás e não há cinco ou seis anos atrás.